As senhoras e senhores aqui no Rio de Janeiro, a senhora é mais feliz ainda hoje quando completamos 10 anos deste primeiro encontro aqui no Museu Nacional. Muitos de vocês devem estar se perguntando, a festa sempre tem acontecido agora no Monumento aos Suíços, na sua fim de novembro, né? E esse ano deslocada para cá. Justamente foi deslocada para cá em função desta data, desses 10 anos, nós solicitamos a Arte e a Wolverine para que a festa fosse aqui, porque o museu é um lugar de memória e não de esquecimento. E por isso, que é uma data científica aqui nos primeiros 10 anos, então nós gostaríamos de estar relembrando aquele grupo que aqui se reuniu no 1º de agosto de 1997, quando recebemos a visita do então eleito prefeito William Ducida Silveira, uma visita à Comissão do Museu Nacional, aqui representada pela Dona Edith, Dona Helga, Dona Ásia, Dona Márgara, e conversando naquela tarde, aqui no Museu Nacional, ele comentou que se poderia resgatar a memória dos Suíços prontamente à Comissão do Museu. Se colocou à disposição para esse trabalho, nosso presidente da Fundação Cultural, na época Edson Mendonça, Edson Machado, se mobilizou para isso, Dona Márgara, também na Fundação, naquela ocasião, se mobilizou para isso, e se criou um pequeno grupo para fazer a primeira festa. A primeira festa foi muito simples, quem estava aqui lembra? Dona Bertinha, Seu Norberto, e todos trabalhando assim, de uma forma muito sigela. E ela foi muito festiva e, por isso, para as festas de 98, tinha uma comissão. E eu gostaria de ler aqui o nome das pessoas que integraram esse grupo aqui, de reconhecimento pelo trabalho que fizeram. O nosso diretor na época, Vicente Jair Mendes, Dona Márgara, que eu já falei, a Dittlinia Clara Rothen, o Guilmei Cunha, o nosso querido, estimado e ausente Arinor Vogelsen, que não me desporta na época como governador para viabilizar todas as demandas que surgiram daquela data. O seu Norberto, o nosso que já falei, se integram ao grupo, por força das necessidades que surgem, Verlão Rothen, Dolores Reichelmann, Guilhermei Bagentor, Dona Márgara de Schumach, o jornalista Tulano Vicentes, o membro da promotora na época Laércio de Krauser, e outro ausente que foi o responsável por toda a decoração daquela festa, Norberto Nibur. E lembrando o nome dessas pessoas, nós queremos de uma certa maneira dizer que o trabalho que ali começou só frutificou porque houve essa... a comunidade absorveu isso para si. As coisas só têm sucesso quando se abraça, quando se quer, quando se valoriza isso. Não é a prefeitura mais que está fazendo a festa, é a comunidade suíça que está fazendo a festa. Alguém deu, para usar uma palavra da moda, o start, mas agora a coisa caminha. Então é para valorizar esse caminho que o Museu Nacional, a Comissão do Museu Nacional, recebe todos os senhores aqui para dizer que iniciativas como essa devem ser valorizadas muito. E espero que quando estejamos completando 20 anos da primeira festa, possamos nos reunir aqui mais uma vez para, como vídeo profissional, e este prédio, santuário, templo da memória, estarmos de novo referenciando a memória. Obrigada a todos. Nos dará a palavra para as suas saudações e referência a esta grata, Dr. Alberto Holderga, Consul Honorário da Suíça. Obrigada.